Isso é Edivaldo Essa é mais uma hein DJ2M Essa aqui vai tocar em todo paredão Hit do carnaval, hit do verão A morena quer saber o passinho do TTT Agora você vai ver o que vai acontecer Se você correr, você vai perder Se você ficar, vai contagiar você Se você correr, você vai perder Se você ficar, vai contagiar você TTTTT Esse é o novo passinho que tu vai aprender TTTTT Todos tem que aprender a dançar do TTT TTTTT Esse é o novo passinho que tu vai aprender TTTTTTTTT Todos tem que aprender a dançar do TTT Ei, essa moda vai pegar hein Essa é mais uma hein DJ2M Essa aqui vai tocar em todo paredão Hit do carnaval, hit do verão A morena quer saber o passinho do TTT Agora você vai ver o que vai acontecer Se você correr, você vai perder Se você ficar, vai contagiar você Se você correr, você vai perder Se você ficar, vai contagiar você TTTTT Esse é o novo passinho que tu vai aprender TTTTTTT Todos tem que aprender a dançar do TTT TTTTT Esse é o novo passinho que tu vai aprender TTTTT Todos tem que aprender a dançar do TTT TTTTTTT Tchau, tchau.